Que Deus lhe abençoe poderosamente, estamos aqui já na última oração de hoje, oração para dormir em paz, para você acordar bem, estamos debaixo da unção do Salmo 127, que diz que o Senhor sustenta os seus amados, até mesmo quando eles estão dormindo, então enquanto você estiver dormindo, o Senhor vai te sustentar, creia nisso, em o nome de Jesus Cristo, amém? Eu tenho aqui uma palavra, eu quero compartilhar com você, está no livro de Ageu, capítulo 1, versículo 8, olha só o que diz o texto sagrado, Minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos, ele é dono do ouro, dono da prata, você pode estar diante de uma situação, de algo que você tem que resolver essa semana, e você não está sabendo como, você vai tirar recurso para poder resolver e pagar, honrar esse compromisso, do Senhor é a prata e do Senhor é o ouro, e eu quero dizer uma coisa para você, Deus não vai só mandar o recurso, a prata e o ouro, para você pagar essa conta, não, Deus vai mandar para sobrar na sua vida, porque tudo aquilo que Deus faz, ele faz com sobra, amém? Do Senhor é a prata, do Senhor é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos, e o versículo 9, a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, meu amado, minha amada, segura essa palavra, toma posse em nome de Jesus, que você alcance, receba de Deus, a bênção, a provisão, enquanto você estiver dormindo, Deus vai estar te sustentando, porque do Senhor é a prata, do Senhor é o ouro, do Senhor é a paz e a tranquilidade. Escreve aqui nos comentários, Jeová Jiré, Jeová Rafa, Jeová Shalom, amém? Ele é provedor, ele é médico, ele é paz. Escreve isso, Jeová Jiré, Jeová Rafa, Jeová Shalom. E debaixo desta unção, debaixo desta graça, você vai dormir agora. Eu vou orar com você, escreve aqui embaixo seu pedido de oração, em nome de Jesus. Se você é novo, nova aqui no meu canal, está aqui pela primeira vez, Deus te abençoe muito. Deus te abençoe muito. Quem trouxe você aqui foi Deus. Você não entrou aqui por obra do acaso, você entrou aqui pelo Espírito de Deus. Cristo-Cidência. Já se inscreve agora aqui no canal. Não paga nada, é de graça. Você vai crescer na fé, no entendimento, na vida. Deus vai transformar a sua vida através da palavra. Amém? Você vai ter crescimento, conhecimento das coisas de Deus. Você vai crescer e você vai ter cobertura espiritual, porque eu vou orar com você e por você todos os dias. Eu vou ser o seu pastor aqui, que estará orando com você e por você, tá bom? Aqui embaixo tem um botão inscrever-se, você clica nele, depois clica no sino, depois clica na caixinha de notificação, marca todas, pronto. Já está debaixo das minhas orações, tá bom? Eu já vou orar com você. Deixa eu falar aqui pra você de um propósito. Esse propósito vai abrir portas e caminhos na sua vida, tá? Deus vai abrir portas e Deus vai abrir caminhos pra você, em nome de Jesus. A Bíblia diz que o presente abre caminho para quem entrega e o leva à presença dos grandes. O que é o presente, meu amado, minha amada? É uma pequena semente que você vai plantar, uma pequena oferta de vinte e três reais, tá? Não é pelo valor, é pelo propósito, é um valor pequeno que você vai plantar. E Deus vai abrir caminhos pra você, tá bom? Como que você faz pra participar desse propósito? As contas estão aí na descrição do vídeo, nos comentários. Tem o Pix, que é o e-mail da igreja, as informações bancárias estão todas aí. Faz a transferência, o comprovante, você envia para o nosso WhatsApp, 84-3201-1837. E no WhatsApp você vai escrever, você vai escrever lá, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, tá bom? Você escreve isso no WhatsApp, ok? E glórias a Deus. E você que tá vivendo a prosperidade, recebeu uma bênção, e você sentiu, né? Você sentiu que foi através das orações, das campanhas que nós fazemos aqui, e Deus tocou o seu coração, Deus dirigiu você pra você enviar o seu dízimo, um gesto de amor, de alegria, de gratidão, de fidelidade, pra nos ajudar a fazer a obra, então você pode. Deus chama, Deus abençoa, Deus multiplica, tá bom? Como que você faz? As contas são as mesmas, o Pix, todas as informações bancárias estão aí, né? Quando você fizer a transferência, manda o comprovante pro nosso WhatsApp, 84-3201-1837. E no WhatsApp você escreve, Caminhos abertos, dízimo, Deus vai te sustentar com o trigo mais fino e com o mel tirado da rocha. Amém, meus amados? Deixa o seu pastor aqui orar por você e com você agora. Vai escrevendo aqui embaixo o seu pedido de oração. Vou pedir pra todo mundo curtir. Isso aqui ajuda o nosso canal a crescer, faz a gente ir mais longe, faz com que o YouTube entregue essa oração. E louvado seja Deus, tá? Então se inscreve aqui no canal, não curte, né? Se inscreve se não é inscrito, mas curte. Faz essa oração chegar em quem precisa. E compartilha, tá bom? Quando acabar aqui você manda essa oração pra todos os seus contatos. No nome de Jesus. E amanhã, sete da manhã, o seu pastor estará aqui pra orar com você e por você. Pai, meu Deus, em o nome de Jesus. Do Senhor é a prata, do Senhor é o ouro. Dê paz e tranquilidade, meu Pai. Em o nome de Jesus Cristo. Que essa palavra venha a se cumprir aos olhos e aos ouvidos do teu povo e das tuas ovelhas. É o que eu lhe peço, meu Pai. Em o nome de Jesus Cristo. Venha com o teu poder. Venha com a tua unção. Com a tua graça e com a tua grandeza. Assim, meu Deus, eu oro. Declarando, meu Deus, a bênção. Declarando, meu Deus, a vitória na vida do teu povo e na vida das tuas ovelhas. Pai, que esse povo seja sustentado e abençoado enquanto estão dormindo. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Beba da água. Receba de Deus a bênção. Receba de Deus a vitória. Tá bom? Seu pastor vai ficando por aqui. Amanhã, sete da manhã, eu volto aqui pra orar com você. Um beijo. E até a oração do dia.